Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Aí depois mudei. Mas quem que foi, você que perturbou seus pais pra você ir pra TV? Claro, óbvio. Gente, minha família assim, zero desse universo artístico, não tinha ninguém que trabalhava com arte assim na minha família. Todo mundo do interior, tipo, meus pais trabalharam na roça e tal. Então, outra vida, é muito distante a realidade, sabe? Por mais que é um sonho, é distante. Parece que, né, não é uma coisa cotidiana assim. É TV, né? Não parece nem que é a mesma realidade, assim, de realidade de planeta. É, o negócio de televisão é falso e tal. Aí, eu... Desculpa, me distraí. Meu paizinho, tão fofinho. Aí, eu falei assim, eu queria ir num programa do Raul Gil, porque meus avós assistiam e aí todo mundo do meu bairro. Eu era aquela criancinha que falava, que dava risa gargalhada gostosa, assim, de bebê. Aí falavam, ai, leva ela pro Raul Gil, leva ela pro Raul Gil. E eu assistia com os meus avós, por final de semana. E via aquelas crianças fantasiadas, bailarina, com aquele Ki, com o Rouge, com o KLB. Era louco. Eu via aquilo, queria entrar na TV, de casa. Aí, nessas, eu perturbei tantos meus pais por um ano. E quando eu fiz três no aniversário, eles falaram assim, fizeram uma festinha lá improvisada pra mim, lá em São José. Só a minha família mesmo, que a gente tinha acabado de mudar. E aí, meu pai comprou uns brinquedinhos pra mim e falou, o que você quer de presente pra soprar velhinha? Eu falei, quero conhecer vovô Raul. Já chamou vovô Raul? Mano... Aí, vai fazer o que, né, gente? Isso é o sonho da criança. Mas e aí? Como é que consegue, consegue te levar pra conhecer? Aí eu comecei, aconteceu outra bizarrice. Eu comecei a sonhar que eu tinha ido. E falava pras pessoas, tipo, o Luizão da padaria, que era a padaria em frente de casa. Eu chegava, ah, Luizão, você sabia que eu fui no vovô Raul? E fiz tal, 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 tal. E ele falava, ah, é mesmo, Marizinha, você foi, que legal. Só que eu não tinha ido. Aí minha mãe falou, não, vou levar, porque se ela tá sonhando, daqui a pouco... Aquele negócio de interior, vai ter febre. Vai ficar doente. Vai ter febre. A minha família até hoje assim. Aí me levaram, passava o GC na televisão, assim, de onde ir, tipo, endereço, telefone pra contato. Hoje é outra coisa, né? Mas antes era assim. Numa dessas, a gente sabia onde era o endereço. Meus pais me levaram até o lugar onde eu fazia um teste pra ver se eu não chegava lá. Fazia o teste e desencantava. Fala, vai chegar, vai falar qualquer coisa. E vai, não vai querer. Chegando lá, tava todo mundo preparado, assim, tipo, companhias de dança, a criancinha que era mágica, a criancinha que cantava. Todo mundo tinha um número. E o que que a Marisa vai fazer? A moça perguntou pros meus pais, hein? Vai ser ela. Você falou lá o que que ela vai fazer? Aí a moça, tem que ter alguma coisa. Aí meu pai lembrou que tinha um CD do Rouge no carro. Mano, foi assim. Foi assim, gente. Ah, é muito louco, né? Que loucura, mano. Meu pai catou o CD do Rouge, colocou a música que eu mais gostava, que era Blá, Blá, Blá. Sabe? Aí, eu nem sei o que que eu fiz esse dia. Minha mãe disse que eu comecei a conversar e dançar, fazer uma coreografia, um improviso, né? Dançarino. Dançarino. Super dançarino, meu Deus. E aí, gostaram de mim e na semana, já recebi legação, pra na semana seguinte, conheço a vovô Raul. E no programa, fui, fui um, fui dois, tal, 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 na Record isso ainda. Aí, quiseram me contratar, vovô Raul gostou de mim. Nossa, tomou conta do programa. Eu lembro disso. Você assistia? Lógico. Que legal. Do Raul, eu não lembro muito bem. Ela pegava o microfone, ela zoava? Eu sentava, o primeiro dia eu sentei na barriga dele. Ele perguntou assim, tipo, o que você quer ser quando você é casada? Você é solteira? Você não sei o que? Aí eu, não, não, não. Aí ele foi falando, foi falando, eu falei, criança. Ponto. Aí. Nossa senhora. Personalidade. Mano, eu lembro, chamava ela e aí tomava conta, o programa virava dela. Caralho, que da hora. Aí eu era assistente de palco, né? Comecei a ser assistente de palco, um toco de gente assistente de palco. Aí fui fazer os negócios, depois fui pra Band com o Raul Gil, que ele foi pra Band. Depois fui pra SBT, que me viram, aí já tinha uma vitrine, né, que é o Raul Gil, tava no Raul Gil. Aí o SBT me chamou pra apresentar sozinho. Que daí foi isso, que eu fiz Bom Dia e Companhia, Sábado Animado, todos os programas, assim, foi muito legal. Pô, então você começou aos três, dos três aos cinco você ficou com o Raul? Sim. Pela Record, depois pra Band, depois eu fui pra SBT, hoje o Raul tá no SBT, mas ele não tinha ido ainda, ele foi quando eu fiz uns sete anos, assim, que eu já tava na SBT faz um tempo. Nesse momento que você era criança, não teve nenhum momento que você falou assim, não, hoje eu não quero ir. Não, eu tinha, tipo, febre, assim, minha mãe falava que era um negócio louco, eu tava doente, tinha febre, tinha, sei lá, prova, coisa importante, ela falava, filha, porque não tinha, é, um, não era uma obrigação eu ir, entendeu? Eu acho que por conta da idade mesmo, não é como um trabalho, assim, normal. É, mas não é, sabe? Ela falava, não vai, não vai. E eu, não, preciso ir, preciso ir, preciso ir, preciso ir, enchi o saco. Então, foi muito natural. Tanto que os meus pais não gostavam quando eu era pequena, não gostavam dessa ideia de eu ir e tal, não queriam, achavam que eu ia desencantar no teste. Não, é, porque às vezes é normal, né? Tipo, foi duas, três vezes, cinco. Beleza, agora eu quero, não quero mais. Só foi alimentando o monstrinho. Foi, foi. Tipo assim, eu me encontrei, assim, sabe? Na comunicação, na arte, daí fui fazendo outras coisas. Espero que você tenha gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também, e é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo, pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço, nós tamo junto, um beijo.